Esse é o santo deus Uai, ei, ei, ei Isto é o santo, ei, ei Essa vai pra todos os haters E não eram feios, bro Tô bem pausado, tô lendo o meu livro E ardendo um baquito com o uísque no copo Não tô ligado com o que dizem sobre-me Porque eu sei dizer qual é o meu fogo Eu tô a passar, eu tô a furar Eu tô a sair sem nem sequer despedir Família e amigos vão me procurar E não sabem que distante eu vou progredir E eu sou um dos niggas que saiu do perto Pra ganhar mais maturidade E eu sou um dos niggas que aprendeu na rua Como é da valor amizade Eu sou meu inimigo sem compadre Até já bebemos uísque e compadre Não bater mulher eu não sou covarde Amor de família eu tô amizade Mais focado na minha PX é que o Pitágoras Não quero saber de nenhuma Pitágoras Fazia por amor a camisa Sólo isto eu quero fazer por amor a camisar dolar Talvez eu tu sou uma bomba A minha asa gaia é putofura tipo mumba Me das a dizer que todos dizem é tipo cobra Mas eu vou de ocação porque eu sou um black mamba Mas eu vou de ocação porque eu sou um black mamba Viver de metáfora não é deixar metáfora Eu sou um dos niggas que saiu do berço Eu sou um dos niggas que aprendeu na rua Como é da valor amizade Eu não vim aqui pra criticar Quem fala mal de mim é que na verdade eu vou precisar De mais gente como tu só pra poder acreditar Quem veja foi partido o processo pra trigir o sucesso Antes que o trinta quero o meu saco Não bate em moeda só e depois vou capital É que o objetivo principal é encher capital Não vou te não meter no moteto Quer ser mexe com o esperto não Todos sabemos dizer que o ser tem macaco Nanda com o leão Todos sabemos dizer que o ser tem macaco Nanda com o leão Insano E tu renderes comigo Calma bro Se quiser pode roubar o flow Insano 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 E tu renderes comigo To bem pausado to lendo meu livro E ardendo um baquito com whisky no coto Não to ligado com o que dizem sobre mim Porque eu sei dizer qual é o meu foco Cê dizem 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 qual é o meu foco